Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Solano do canal Vamos de Moto, bem-vindos aqui a um novo vídeo. Eu fiquei um bom tempo sem gravar vídeo, né? Quem me acompanha aqui no canal sabe que faz um tempinho que eu não gravo vídeos para o canal. Isso aí se deve a vários motivos, né pessoal? Eu acho que é um pouco de falta de motivação também, porque a gente vê tanta coisa ainda para fazer. Tanta coisa para arrumar, tanta estrada, tanta ponte caída, tanta casa destruída. Eu não sei, eu acho que se abateu um pouquinho aquele clima de desmotivação. Não sei se existe essa palavra, desmotivação, eu acho que sim, né? E aí eu pensei, vou dar um tempo também com os vídeos, né? A gente não encontra muito ânimo às vezes para gravar, até porque não tem muitos lugares para ir também, né? Tem muita estrada interrompida também. A gente não sabe se vai passear, vai fazer um passeio e vai ter condições de passar por certos lugares, né? Então, isso também desmotivou e também fez uma época de muito frio, muito frio. E a gente esteve um pouco gripado. Então, aí foi um período para dar um descanso, para a gente parar um pouquinho com os nossos vídeos, né? O ideal é não parar, mas às vezes nem sempre tudo está no nosso controle, né? Agora estou voltando, gente, estou voltando. Hoje, por exemplo, estou saindo aqui de lojado. Saí de casa lá, né? E esse aqui é o bairro, se não me engano, isso aqui é o Verdes Vales. E estou indo para Arroio do Meio, onde eu combinei com um amigo meu para a gente ir lá para o recanto do motociclista encantado. E a gente vai dar um passeio para esparar um pouco, né? É por incrível que pareça, a casa desse, meu amigo também, foi bastante atingida, com água até o teto. Perdeu muita coisa. Então, eu disse para ele, vou dar um rolé ou uma banda de motos aí, como é que dizem, né? Para a gente aliviar um pouco a tensão aí, vamos andar de moto, né? E essa rua aqui que eu estou passando agora, ela vai lá para a Avenida Senadora Alberto Pasqualini, que vai chegar na Ponte de Ferro. Eu não sei, na verdade, como é que está o trânsito lá, mas as motos geralmente vão lá para frente, né? Para aliviar o trânsito, então, para dar mais espaço para os carros. As motos sempre passam na frente. E eu sempre fiz assim. Quando eu chego lá, eu vou lá na frente, arranjo um lugarzinho e passo, não fico tirando o espaço de um carro, né? Então, essa ponte, essa ponte que eu vou chegar lá, ela é uma ponte que, quem acompanha aqui, você sabe que essa ponte caiu, né? Caiu não, melhor dizendo, foi levada pelas águas, né? E era tão fácil, tão prático, antes. Tão prático, chegava lá na RS 130 e atravessava a ponte. E era tão prático, chegava na RS lá, atravessava lá pela ponte e estava no outro lado. E como a gente sente falta quando não tem mais, né? Agora tem que passar na ponte de ferro, porque a outra ponte lá está sendo construída. E a previsão agora é agosto, a previsão é para ela ficar pronta só em dezembro. Então, por enquanto, tem que passar aqui na ponte de ferro, né? E essa ponte de ferro, que eu já passei tantas vezes aqui nos meus vídeos, foi feita por uma iniciativa de empresários aqui, pilagiado, de estrela de ar e do meio. Senão ela nem, nem acredito eu, nem existiria. Então, para te ver como o povo aqui não está esperando por obra do governo, não está esperando por nada. As pessoas estão se mexendo, estão fazendo o que tem que fazer, os empresários estão se unindo. estão dividindo tarefas, estão juntando grana, estão fazendo assim o possível e o impossível estão fazendo para as coisas voltarem. É uma, eu diria, uma certa normalidade que falta muito ainda para voltar. Eu acredito assim, pelo que eu já vi, nas cidades daqui, isso vai levar uns 10 anos para voltar a uma normalidade que foi destruída em uma semana. porque os estragos, gente, foram muito grandes. Quem vê pela televisão, quer dizer, agora já nem mostra mais nada, parece que, ah, voltou tudo ao normal, não voltou nada ao normal. Falta casa, falta estrada, falta ponte, falta tudo. Menos comida e roupa, isso veio muito de doação, então isso tem muito. O que falta é mesmo essa infraestrutura para a gente ter uma certa normalidade, porque por enquanto está assim, estão se virando com o que tem, com o que tem, com o que dá. E aí, assim, as TVs anunciam que vieram bilhões e bilhões e bilhões para o Rio Grande do Sul. Na verdade, gente, eu não gosto de entrar na questão política, tá? Mas o que veio, o que o governo fez foi, ele abriu linhas de crédito. As empresas, as pessoas que pegarem dinheiro vão ter que devolver. Por enquanto, a fundo perdido, veio pouquíssima coisa, quase nada, tá? Tudo que está aqui, tudo que está aqui é empréstimo, é liberação da FGTS, é liberação de dinheiro que o povo já tinha, tá? Não é assim. Ai, nós mandamos bilhões e bilhões para o Rio Grande do Sul, não. Então, assim, o que dá na mídia, gente, o que dá na TV, sempre fica com o pé atrás, porque a mídia quer agradar, certos grupos e, às vezes, acaba dando notícias que não têm nenhuma relação com a verdade, né? Nenhuma. Tinha que desabafar isso aí, porque parece que, nossa, o Rio Grande do Sul está com dinheiro transbordando nos cofres. Não está, tá bom? Então, aqui, gente, é a parte que foi destruída, né? Do acesso à ponte aqui dos lados, era tudo, tudo árvore, tudo verde, verde, uma coisa mais linda, um asfaltinho no meio do mato. Já passei tantas vezes aqui, né, e filmei. Agora está isso aí, ó, por enquanto. Aos poucos, isso aí, eu acredito que vão reflorestar, vão replantar essas árvores, né? E vai ficar um pouco mais bonito, porque agora está uma coisa assim pós-catástrofe. Então, não está nada bonito. E essa parte aqui, gente, que eu estou passando agora, é a parte que foi reconstruída, tá? Essa parte caiu com a força das águas e foi reconstruída. E a parte de lá, a parte mais antiga, então ela ficou, tem um pilar bem no meio dessa ponte, embaixo, assim. Então, uma parte da ponte ficou e a outra parte foi completamente destruída, arrastada pelas águas e foi reconstruída depois. E essa fila, gente, isso é assim, ó, todos, todos, todos os dias, tá? Todos os dias. De madrugada, tarde da noite, começa a diminuir. Mas sempre, 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 essa fila, tá? Muito, muita fila. Quem quiser acompanhar o movimento dessa ponte, gente, eu vou deixar o link ali, tem câmeras ao vivo, mostrando como é que está, pela empresa Brasrede. A Brasrede é uma empresa de arredo meio, que fornece esse sinal aí, ela é provedora de internet, de televisão. Então, ela fornece esse sinal das câmeras, tá? Ao vivo, para quem quiser acompanhar o movimento. Eu vou botar o link aí no, 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 na descrição do vídeo, para quem quiser dar uma olhadinha como é que está. Às vezes até uma distração, para ver o movimento. Então, aqui, ó, bairro Barra do Forqueta, aqui já é do lado de Arredo Meio. Então, vamos agora pegar a estrada RS-130, vamos lá. Vamos lá na casa do meu amigo, lá, para a gente ir lá no recanto do motociclista encantado, visitar o Valdir. Faz um bom tempo que eu não vou lá, porque, por causa dessa ponte também, a gente não, não se tira o trabalho de vir, né? Mas era até mais fácil. E aqui, então, é o bairro, o bairro... Que é pertinho do rio. Só que nessa parte de cima aqui, a água não chega, tá? Essa parte aqui é mais alta. Outra coisa que as pessoas pensam é que a cidade, telagiado, Arroio do Meio, Estrela, foi toda destruída. Não, gente, não. Mas a parte que foi atingida, ela foi, sim, completamente destruída. Mas não é toda a cidade, tá? Graças a Deus, nossa senhora, se fosse a cidade toda, até que a gente estaria numa hora dessas, né? Agora sim, pessoal. Vamos lá pegar a estrada de definitivo para ir para o recanto. Está aí meu amigo Renato, com a BMW 800 dele, saindo do posto de gasolina. Vamos lá, agora vamos pegar a estrada, vamos diretaço para o encantador. Não vou mostrar o caminho todo, eu vou cortar um pouquinho, tá? Chegando lá, eu gravo de novo. Chegando lá, eu gravo de novo. Chegando lá, eu gravo de novo. Aqui, pessoal, é o distrito de Palmas, no município de Encantado, tá? Aqui já é o município de Encantado. Logo acima ali, tem uma estradinha que vai lá para o Cristo Protetor. A gente até tinha ideia de ir para lá, mas não sei se a gente vai, porque o tempo não está muito bom. A gente nem sabe como é que vai estar o tempo, então, de repente, a gente vai um outro dia. Por enquanto, vamos só visitar o recanto. Uma parte do distrito aqui eu sei que foi atingida, eu não sei exatamente onde, mas aqui teve muita água também. Pessoal, aqui nesse distrito aqui teve muita água. Dá para ver até pela sujeira, barro na rua, que essa enchente deixou muita lama, né? Essa enchente, ela veio com muito barro, ela veio com muita lama, muita sujeira. As enchentes antigas, anteriores, que davam, era mais água suja. E essa não, gente, essa cobriu as cidades, os lugares com metros de barro. E aqui em cima, pessoal, lá são as casinhas provisórias, ó, que o governo fez. Não sei se é o estadual ou o municipal, se é as casas provisórias. Já tem gente morando aí, dá para ver que tem geladeira, que tem roupa estendida. E aí já o pessoal está saindo, né, das regiões ribeirinhas para morar num lugar mais seguro. Essa estradinha aqui, aí tem uma casa toda destruída, ó. Essa estradinha aqui, seguindo reto, vai dar bem lá no Cristo. Tem uns 4 quilômetros de estrada de chão, chega lá direto, depois do fim do asfalto aqui. Então é bem fácil ir daqui para lá. E aí E aí E aí Então é isso aí. Bem-vindos todos ao recanto do motociclista aí, encantado. O nosso amigo Valdir, que está aí mantendo e sustentando e batalhando para manter esse local de encontro, de toda a irmandade motociclista, quem gosta de moto, quem curte moto. Vem para cá, que aqui é um lugar, gente, muito aprazivo, muito gostoso. E o Valdir é uma pessoa sensacional. Primeira vez que eu conversei com ele, parecia que nós éramos amigos há anos. E aí E aí E aí meu deus do céu do céu do céu patrícia olha ali meu deus do céu olha ali patrícia as árvores tudo caindo olha ali ah meu deus patrícia olha o maracã da outra meu deus do céu olha aqui agora foi embora a pia nossa aqui olha meu deus olha lá olha lá olha meu deus o que que é isso aqui gente olha isso aqui tá tudo quebrando meu deus meu deus eu invadir estamos ficando com medo aqui olha aqui ó meu deus do céu olha ali ó sumiu de novo a churrasqueira subiu tudo meu deus o vadir disse que o fogão de lenha olha lá a mesa de concreto indo embora meu deus do céu gente o que que é isso olha lá ó não sobrou árvore ali embaixo olha meu deus do céu do céu então pessoal esse espaço foi bastante danificado pela enxurrata vocês viram né só que eu tava conversando com o meu deus agora pouco ele me disse o seguinte que ele vai limpar tudo vai tirar essas árvores caídas vai reorganizar o espaço e vai ficar tão tão bom quanto era antes tá então pessoal vem para cá tem espaço o local tá super bem preparado para receber todo mundo então assim o recanto tá aberto para todo mundo então quem tiver vontade de vir venha e agora mais do que nunca é hora de dar um apoio para o nosso amigo aqui né para todos que precisam se reestruturar depois dessa é sem gente né e aí 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 Então, pessoal, estamos indo embora aqui, saindo do recanto. Queria mandar um abraço para todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Em especial também para o Waldir que me cedeu esse vídeo, que a esposa dele filmou. Realmente aquelas cenas ali são muito assustadoras, até a gente entende o desespero que dá. Vendo tudo que foi construído, sendo levado embora, é realmente uma coisa assustadora, desesperadora. Então, pessoal, faço o meu chamado para os amigos motociclistas. Venham por recanto aqui, que assim, é um lugar top, gente, é muito bonito. E está preparado para receber todo mundo de novo, né? Como eu falei antes, mais do que nunca, vamos lá, vamos participar, vamos dar uma força aqui para o pessoal e vamos voltar a frequentar o espaço que é muito dessa. Grande abraço para vocês, pessoal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho